Primeiro dia do estado de emergência e tenho que ir ao trabalho. Por isso aproveitei para pegar na moto, que já não andava há algum tempo. Tenho que parar, porque isto já tem mesmo muito pouco ar. E já voltamos à conversa. Bem, isto já tinha mesmo muito pouco ar. Vamos lá mais um bocadinho. Então, como vos estava a dizer, primeiro dia do estado de emergência e tenho que ir ao emprego. Estou num daqueles setores em que estão obrigados a continuar a trabalhar. Eu ainda assim estou em regime de teletrabalho, mas de vez em quando preciso de ir ao escritório. E como o tempo hoje parece que se segura, tinha mesmo que pegar na moto. Entretanto, eu mudei o microfone de lugar. Eu costumava tê-lo aqui de frente, mesmo de frente à boca, e acabei por pô-lo aqui nas almofadas laterais. Ainda não sei como é que está, mas tenho a impressão que poderá estar melhor. Porque ele, muito próximo da boca, apanhava por vezes estas projeções muito fortes para cima do microfone. Agora, o ponto é que ele vai ter de proteção. Está literalmente a apanhar o vento de frente, apesar do capacete ser integral. Está mais exposto a ruídos. Porque ele tem uma abertura aqui à frente para ventilar. E ainda por cima, faz um bocadinho de barulho. Pronto, mas vamos ver. Relativamente ao trânsito, são neste momento oito e meia. E tenho que admitir que não estava a apontar a ter tantos carros. A questão dos tantos carros, para quem já viu os meus vídeos. Quer dizer, aqui é esta avenida 5 do Outro. Costuma estar um verdadeiro pandemónio. Costuma ser quase uma fila constante até à rotunda da Boa Vista. E neste momento temos 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto carro já passou para a rotunda. Ainda bem, ainda bem que as pessoas estão a levar isto a sério e que estão a cumprir com as recomendações. A questão das recomendações ontem, passaram a ter aqui um contorno diferente, porque existe inclusivamente um quadro penal para quem não cumpra a legislação. Há mesmo uma multa de... que pode ir até, se contou em erro, 120 dias a 1 ano de prisão, para quem desrespeitar as regras. E a rotunda da Boa Vista, 100 carros. Isto é mesmo inédito. E infelizmente isto vai demorar. Vai demorar muito. Ah, vi ali um cão. Pois, ontem fui passear a mimi, não é? Passear o cão continua a ser perfeitamente justificado. Coitadinhos dos bichos. Não têm como ficar em casa, em quarentena, tantos dias sem sair à rua, não é? Ainda assim, também reparei que as pessoas estavam a cumprir as distâncias de segurança. Encontrei outras pessoas a passear cão. Curiosamente, alguns colavam máscara. Não sei se será necessário. Esta visão da rua dos Luidinis, sem carros, até ao fim da linha que se consegue ver, é uma coisa absolutamente indescritível. Quando voltar ao trabalho, num destes dias que venha de moto, vou tentar cosnometrar o tempo que demoro, porque isto para mim será um excelente benchmark para os restantes dias. Duas pessoas a guardar o autocarro, já passaram por mim autocarros que levavam apenas o condutor. Estão as cidades fantasma. É estranho ver este cenário, é muito, muito estranho. Aqui, recentemente, fui às compras, a uma grande superfície, que compro todas as recomendações, tinham as seguranças à porta, só deixavam de estar 40 pessoas dentro do hipermercado. Mas, à vinda, passei por um café na estrada, não é? Passei pela estrada à beira de um café e olhei para a esplanada. Estava completamente cheia de gente. É incrível. Será que não vêm as nos ir? Se as passei desestam ao lado? Se as passei desestam ao lado? Tchau! 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 Tchau!